8 de março, dia da mulher, onde a gente percebe que sim, o mundo e a publicidade estão cada vez mais chatos. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre as propagandas que usam do universo feminino para vender os seus produtos. Algumas delas com muito bom gosto, como as seguintes aqui que eu vou ler para vocês. Hoje é dia de quem usa sapato que machuca, mas que é lindo. Essa prefeitura lançou uma oficina de culinária para comemorar o dia das mulheres. Mesmo depois de tantos títulos, a maior conquista delas continua sendo a nossa admiração. Sério mesmo, que a maior conquista da mulher foi ter a admiração dos homens, porque isso é o que é importante, né? Os homens admirarem as mulheres, é isso aí. É comum no universo da propaganda a gente explorar os clichês e os estereótipos. Mas acorda, né gente? Quem pensa que comprar sapato, ter um cabelo impecável, uma silhueta de violão... Quem tem essa visão do mundo feminino são os homens. É, meu filho, eu acho mesmo que essas propagandas são feitas para os homens que não têm ideia do que vão comprar para suas mulheres. Que acham que mandar um buquê de flores falando... Ai, a maior conquista que você tem é minha admiração... Meu cara, vê isso lá na propaganda e achar. Isso é algo legal esse dia, tá isso aí. Muitos homens ainda precisam acreditar que o universo feminino não sai daquela bolha da dona de casa ou da mulher gostosa. Porque enquanto eles enxergarem as mulheres assim, eles vão sentir mais segurança na sua masculinidade. Tipo, ai, elas ainda não são concorrência para mim. Acorda, menina! Nossa, mas é aí que a gente percebe que o mundo tá chato mesmo, né? Isso é tudo coisinha boba, não tem pra que criar um grande mimimi em cima disso. Eu não vejo por que não pode fazer brincadeirinha com isso. Pode! Você pode brincar à vontade, mas a gente também pode reclamar e achar que já não tem mais graça nenhuma. Brincar com esses estereótipos, ainda mais num dia tão importante quanto o 8 de março. Você não precisa ser mulher pra você achar isso tudo uma grande falta de bom senso e um certo mau gosto. Olha essa daqui, ó. Homenagem da Pop Bola às nossas maiores paixões, mulher e futebol. É sério mesmo? É sério mesmo que vocês publicaram esse negócio, gente? Vou dar aqui uma aulinha de publicidade pra vocês, hein? A publicidade trabalha em cima de uma coisa chamada Pirâmide de Necessidades, criada pelo Maslow. Que organiza ali numa escala as principais necessidades das pessoas que vão desde as necessidades fisiológicas, passando por segurança, necessidades sociais, de autoestima e de realização. Todo comercial que você assiste, que você vê, vai tentar fazer você acreditar que comprando aquele produto ou gostando daquela marca, você vai suprir alguma dessas necessidades. Vocês estão vendo aqui nesse desenho algum lugar que tá escrito, necessidade de ser apenas um corpo, necessidade de ser uma máquina que cuida da casa e dos filhos. Não consegui encontrar esse pequeno requisito ali. Claro que muita gente não se ofende com essas propagandas e pode ser que muitas delas não atrapalhem, mas eu acredito que elas perdem sim a chance de ajudar as pessoas. A publicidade hoje em dia pode ao mesmo tempo vender um produto e inspirar seus consumidores a serem pessoas melhores, a quebrarem tabus, como a gente já viu aqui no Brasil com o anúncio do Boticário. E que agora, no dia da mulher, 8 de março, a gente foi surpreendido por um anúncio da L'Oreal... Lorelay não, né? A gente foi surpreendido por um anúncio da L'Oreal, onde a modelo transexual Valentina aparece comemorando o dia das mulheres, como finalmente aceita mulher pela sociedade. Esse é um exemplo de comercial que, ao mesmo tempo que vende a ideia da marca, consegue encantar as pessoas baseado na pirâmide de necessidades. Ele trata de aceitação social, quando ela sente que finalmente ela vai e se aceita como mulher na sociedade. Autoestima, porque ela se sente linda usando os produtos e se sente maravilhosa sendo quem é. E autorrealização, porque foi uma conquista pra ela comemorar o seu primeiro dia da mulher oficialmente. Ninguém obrigou a L'Oreal a fazer nada, só que eles viram a chance de fazer algo legal e fizeram. Eu acho que é isso que falta na maioria dessas propagandas. E o principal das propagandas desse estilo é dar voz às mulheres. Pra nós, publicitários, homens e mulheres, é chegada sim a hora de sair da zona de conforto, do lugar comum das propagandas. E perceber que é esse lugar comum sim que tá tornando o mundo chato. E não as nossas conquistas e reivindicações. Deve ser muito chato mesmo ter que ser criativo o bastante pra pensar numa mulher que é a dona da situação. Deve ser muito chato pensar numa propaganda onde o gay não seja bichinha frágil e estereotipada. E deve ser muito chato pra vocês aceitar que agora a gente tem a voz nas redes sociais. E se pra você que não pode mais falar qualquer porcaria na televisão o mundo tá chato, acredite que pra quem ouviu porcaria a vida inteira o mundo sempre foi muito mais chato. E não venho falar que eu choro não, porque o que a gente tá fazendo é bater de frente com vocês até as últimas consequências. Esse é o meu pequeno manifesto por uma publicidade menos machista e livre de estereótipos. Que dê mais voz às mulheres e às minorias e que valorize as nossas conquistas e necessidades na sociedade. Curta, comente, compartilhe. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.